É uma equipa positiva no jogo, é uma equipa que, como o Ivo disse, não está, e com isto não estou a criticar quem estrategicamente define que a equipa tem de estar um bocado mais baixa no campo, para ter mais espaço nas costas, onde aproveitam um bocadinho aquilo que é a velocidade dos seus avançados, o erro do adversário, enfim, são estratégias que os treinadores definem. Amanhã poderemos encontrar isso, não creio, até porque o João não é do treinador e que tira essa mesma identidade que falava, e bem, à equipa do Famalicão. É uma equipa que, como nós dizemos, estende o jogo, que respeita todos os momentos do mesmo com qualidade, e eu já disse, e tive a oportunidade de falar com os jogadores, talvez seja das as locações mais difíceis que vamos ter, não só pela qualidade do adversário, mas também com pouco tempo de recuperação barra preparação do jogo da manhã, e é importante frisá-lo. Agora, não nos vamos agarrar a isso, no final do jogo não vou, com certeza, desculpar-me com a falta de tempo, porque quem disser que está num clube como o nosso tem que estar em todas as competições e ser competitivo dentro dessas mesmas competições. Então, nós definimos a estratégia para o jogo para que, no final, possamos estar satisfeitos com o resultado, isso é que é o mais importante. Eu não gosto de falar dos jogadores a nível individual, gosto de falar deles dentro de um coletivo, e é assim que eu vou fazer. Falou do melhor marcador, falou, se calhar, dos melhores marcadores da história do Futebol Clube do Porto, é um jogador que vem de um clube como o Rio Ave, que era praticamente desconhecido, tem tido um trajeto no Futebol Clube do Porto fantástico, e daí o interesse de muitos clubes no Medi, pegando no último jogo, que as pessoas falam um bocadinho e pensam que os atacantes, dentro dessa dinâmica da equipa, atacantes, olham atacantes golos, atacantes assistências, e não é assim, não é assim, pelo menos para mim, treinador, e para muitos treinadores com a mesma opinião que eu. Eu dou-lhe só um exemplo do último jogo, vejam, 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 a origem do nosso golo em Barcelona. Uma perda de bola no nosso meio campo, é o Taremi que vai recuperar a bola na nossa grande área, e na mesma jogada é o Taremi que finaliza, onde o Galeno, no remato do Taremi, tenta finalizar e a bola sobra para o PP e o PP faz o golo. Isto para dizer o quê? Que o trabalho do Taremi é mais do que fazer o golo ou fazer a assistência. Naturalmente o vai fazer, porque faz parte, é atacante, está mais próximo da baliza adversária, é natural. Mas todo o trabalho que o Taremi faz na equipa, estou extremamente satisfeito. E dou-vos uma novidade, é que amanhã o Taremi joga. Ok? Boa tarde, Sérgio. Desculpa, Ana, deixa-me só acabar aqui, Maruzinho. Joga, porque sempre que o Taremi trabalhar da forma que eu quero para a equipa, ok? Que não tem a ver só quando tem bola, também tem a ver quando ele não tem a bola. Joga, escusado será de dizer que até que o Taremi fez, foi o jogador a par do Varela que correu mais, mas correu mais e correu bem, porque a pressão que fizemos sobre o adversário é limitar muito aquilo que era a dinâmica do adversário, neste caso do Barcelona, Liga dos Campeões, estou muito satisfeito eu como treinador. Não ouço aquilo que é depois os treinadores de bancada e que estão em casa à frente do computador ou do telemóvel a habitatar, isso para mim conta muito pouco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí